Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, vamos fazer um vídeo bacana aqui de um inscrito que mandou aqui para o canal pessoal, de um aparelho que faz aquela imagem que nós conhecemos como ColorBass, que ele vai mostrar o aparelho que o nome na realidade nem é ColorBass, deve ser de alguma eletrônica esse inscrito do canal que mandou desse aparelho, muito bacana, é uma curiosidade que muitos tem aí, porque que fica aquela imagem ColorBass de testes que as emissoras usam, então vamos lá dar uma olhada no vídeo do inscrito, se você chegou agora e ainda não é inscrito também se inscreva, ativa o sininho em todos para continuar recebendo nossos vídeos e temos o nosso grupo do Facebook Naldo Lissati Parabolic FTA com mais de mil membros, participe lá também, vamos lá ver o vídeo do inscrito aqui então ver se eu consigo mandar um vídeo para você Naldo Lissati, aqueles canais que você coloca como ColorBass e ele gera esse sinal aqui ó, esse sinal ou esse, eu não me lembro mais, isso aqui a gente usa para dar manutenção em televisão quando a gente troca o tubo, que é chamado gerador de funções, porque ele gera no tubo de imagem, essa tela, essa, 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 aí você vai apertando as teclas aqui e vai gerando ó, aí você fala lá é colombado né, eu não vou ligar agora na banca aqui porque eu só vim aqui tomar um banho que eu acabei de perder minha prima aqui com 52 anos, mas futuramente vou mandar um vídeo para você, porque o nome certo não é colombado não, entendeu? Isso aqui a gente usa, as emissoras usam lá quando o canal entra em teste fora do ar, aí eles usam um gerador de padrões de tela, que é isso aqui ó, isso aqui faz tempo que existe, até que eu pesquisei na internet e não vi nada, aqui tem um osciloscópio também que já é né, com a área de manutenção, mas quando eu mexia muito com televisão de tubo, que a gente trocava o tubo de imagem, a gente usava muito esse aparelho aqui ó, o gerador de funções né, que ele gera todas essas funções aí, para você ajustar o tubo de imagem, a conversa... E aí E aí E aí E aí E aí